Música Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clique aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso. E aí pessoal, hoje eu venho trazer para vocês um vídeo fazendo uma demonstração de algo bem legal aqui para vocês que eu acho que vai servir para ajudar bastante gente, tá? Como eu venho fazendo alguns vídeos de materiais mais recentemente, né, mais vídeos do que eu normalmente fazia, eu resolvi fazer um desafio aqui, né, meio que um desafio. Eu peguei os materiais que eu tinha aqui que são mais simples e resolvi fazer alguns desenhos com eles, tá? São materiais que 99% de vocês têm, né, principalmente vocês que estão na escola, com certeza vocês têm coisas assim. Pode ser que você tenha comprado, pode ser que você tenha ganhado de alguma coisa do governo do seu estado, da sua cidade, enfim. Mas você provavelmente tem esses materiais. E os materiais estão aí na tela, tá? São os materiais mais básicos, básicos. Dá até para trocar, na verdade, esse papel sulfite por um papel de caderno mesmo, né, aquele papel pautado com linhas, certo? Eu não fiz isso porque para o vídeo ia ficar meio ruim. Esse papel de caderno, ele ia meio que dar uma sujada na imagem do vídeo, como que eu posso dizer. Ia ficar poluído, no caso, né? Também dava para fazer esses desenhos da maneira que eu fiz no papel de caderno mesmo, tá? Porém, não vai ficar tão bonito quanto no papel liso. Mas a coisa que se você pegar uma folha de caderno de desenho também, que talvez você tenha ganhado na sua escola, do governo também, você consegue fazer normalmente, tá? A única dica que eu dou é que não desenhe em cima do papel do caderno mesmo, né? Tira a folha e desenha numa superfície mais plana, numa mesa mesmo, diretamente. E que seja meio lisa, né? Provavelmente mesa de escola dá certo também, tá? Porque elas costumam ser bem mais lisas, né? Então, nesse vídeo aqui, eu usei um lápis número 2 comum, a borracha comum também, uma caneta esferográfica comum e o papel sulfite, né? Não é apontador, né? Eu usei também só para deixar a ponta mais fácil de trabalhar, mas caso não tenha apontador, também dá para desenhar, né? Você pega uma faquinha e aponta aí o seu lápis ou pede para algum adulto apontar, caso você seja criança. E dá para desenhar normalmente, né? Fogo em volta vai sumindo devagar Eu vou ver essa cidade desaparecer Sei que tem algum lugar pra nós dois Suas lágrimas me dizem mais que o seu olhar E através dela vão me lembrar A lua brilha mais que nunca pra fazer Toda tristeza do mim Sayonara E eu recebo alguns comentários de algumas pessoas falando que não conseguem desenhar porque não tem material Primeiro você tem que aprender a desenhar para depois usar o material Não é o material que vai te fazer aprender a desenhar, tá? Você tem que saber usar as técnicas certas e com isso você consegue desenhar quase tudo Praticamente tudo, né? Com treino, lógico Levando um tempo para fazer Você não vai assistir um tutorial, uma videoaula Passar uma semana treinando e vai saber desenhar tudo Requer bastante tempo, tá? E lógico que varia de pessoa para pessoa também Mas aí vocês podem ver que eu usei o material mais simples que eu consegui encontrar aqui E eu consegui ter bons resultados, tá? Não levei muito tempo para fazer os desenhos Por quê? Porque eu já sei as técnicas Eu já sei o passo a passo que eu preciso seguir Para fazer todos esses desenhos Então, economiza tempo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém?